Você tá com o filhotinho em casa e tá em dúvida qual seria uma boa ração pra você dar pra ele? Então, hoje eu trouxe duas opções pra você ver. Pra você ver como é diferente uma ração da outra, como você tem que fazer pra escolher. Esse vídeo vai te ajudar. Eu sou o Valente Paula e esse é o canal Peste Vida Saudável. E eu vou te ajudar a escolher a melhor ração pro seu gatinho. Vamos comigo? Pro vídeo? Entender como se escolhe uma melhor ração? Ração para filhote especial cat prime e 3 cats. Então, quando a gente vai escolher uma ração, a gente sempre tem que escolher pelo rótulo da ração. A quantidade dos nutrientes que tem na ração, você acha nessa parte do rótulo aqui. Chama níveis de garantia. Então, é só você olhar no rótulo, tá escrito níveis de garantia. E a parte que tem os ingredientes da ração, você vai achar nessa parte aqui do rótulo que tá chamada composição base. Então, é assim que você começa a escolher uma ração. Você pode também olhar no site da ração. Que nem aqui a gente tá no site da Especial Dog, que é a responsável pela Especial Cat. E a gente vai falar aqui da Especial Cat Prime. Então, você coloca aqui no site, olha, você tem todas as informações da ração. Pra achar a parte que a gente vai analisar, olha, aqui tá o nível de garantia. E você clica aqui, você vê toda a quantidade dos nutrientes que tem nessa ração. É muito importante você sempre olhar antes de comprar. E você depois quer saber quais são os ingredientes, você vai na parte Composição Básica. Toda vez que você for analisar uma ração, você tem que comparar com os valores de referência. Você vai ter que comparar os valores desses nutrientes com os valores dessa tabela aqui. Então, a proteína sempre aparece com um valor mínimo. Isso é o mínimo que uma ração de filhote tem que ter, 30%. O extrato etéreo é o nome dado para as gorduras da ração. Então, uma ração para filhote tem que ter no mínimo 9%. A matéria fibrosa são as fibras. Então, o máximo que é indicado que tem uma ração para filhote é 5%. E a matéria mineral, 12%. Então, agora a gente vai olhar aqui na ração especial cat prime se esses valores da ração estão bons em relação a esses. A proteína bruta tem 35%. Então, ela não tem o mínimo que é 30%. Isso já é melhor. Sempre a proteína tem que ter um valor alto, acima de 35%, 40%. No filhote, a gente esperava que a ração tivesse até mais, porque é um filhote. Mas as rações hiperprêmicas têm uma variedade grande em quantidade de proteínas. Então, aqui, a triquete tem o mesmo valor. 35% é proteína na ração triquete. As gorduras, na especial cat, 13%. E na triquete, 14%. A quantidade de gordura, se a ração tem mais gordura, ela dá um sabor melhor na ração. E é uma ração de mais qualidade, porque a gordura é um ingrediente caro na ração. Então, uma ração econômica, por exemplo, você vai notar que sempre tem uma quantidade baixa de gordura. As fibras da ração, 3%. Olha aqui, 3%, o máximo é 5%. A gente sempre quer que esteja não próximo desse valor. O filhote tem que ter uma quantidade menor de fibras mesmo. Porque é uma ração de bastante energia, né? A gente não quer que tenha tanta fibra. 3% é um valor bom para uma ração de filhote. Vamos ver a triquete. Ó, 2,5%. Essa aqui tem até um pouquinho a menos. É um valor bom para uma ração de filhote. Então, 7,5%. A matéria mineral, a triquete tem o máximo que é permitido 12%. E a gente não quer que tenha esse 12% aqui. Eu explico isso em todos os vídeos sobre gatinhos. A importância da ração do gato ter uma quantidade baixa de matéria mineral. Isso é um dos fatores que pode levar um gatinho a ter a formação de cálculos na urina. Então, desde pequenininho, como é uma ração com uma quantidade grande assim, olha. A chance de ele apresentar um problema desse sério que nem esse, ainda como filhote, existe. Então, aqui a gente vê que a triquete tem um valor bom, ó. 7,5%, bem distante desse aqui, tá? O ideal, eu sempre falo que seja de 8% para baixo. 8,5% a gente também aceita, mas mais que isso, não. Então, vamos ver a triquete. Olha aqui, a triquete tem 8,5%, um valor bom também. Só que nesse caso, a especial cat está melhor por ter 7,5%. Vamos ver agora os prós e os contras das duas rações. As proteínas. Quando a gente vai escolher uma ração, não adianta só olhar a quantidade de proteína. A gente viu que as duas têm a mesma quantidade, 35%. Mas será que é boa essas proteínas? Vamos ver aqui. Farinha de vísceras de aves, farinha de torresmo, ovo e farelo de glúten de milho. Você nota que a especial cat não tem carne aqui como fonte de proteína. São as farinhas mesmo e aqui o ovo, né? Que é muito bom. Entre as farinhas que também são fontes de proteína de origem animal, a farinha de vísceras de aves é uma boa farinha. E a farinha de torresmo também. O ovo é excelente fonte de proteína, o ovo. E o farelo de glúten de milho vem a proteína de origem vegetal. A proteína de origem vegetal não tem problema se também estiver na ração, tá? Ela não pode estar em grande quantidade, a maior parte da ração, ser de proteína de origem vegetal. Porque o gatinho é um carnívoro. Vamos ver agora as proteínas da Triketis. Olha aqui. Aqui você já nota que a Triketis já traz carne, ó. Mescla de carnes fresca. Ela tem a farinha de vísceras de aves também, que nem aqui. Só que ela tem mais proteínas, ó. Proteína hidrolisada de frango, fígado e suíno. São proteínas mais selecionadas, mais fáceis do gatinho absorver. Então, a qualidade é boa da proteína. Proteína isolada também. Uma proteína de mais fácil absorção. De suíno também. E o glúten de milho como a proteína de fonte, origem vegetal. Então, essa ração aqui tem uma maior variedade do que a ração da especial cat. Então, tem uma menor variedade, especial cat. A gente dá um positivo pela qualidade das proteínas. São proteínas boas também. Mas, com relação à quantidade, é bem menor que a Triketis. Então, eu dou um ponto negativo pela quantidade ser menor. A gente está fazendo uma comparação. Então, a especial cat tem essa quantidade inferior que a Triketis. Então, é um ponto positivo aqui para a Triketis. E um ponto positivo também pela variedade. Tem uma maior variedade de proteínas muito boas. As gorduras. Elas têm... É rica em ômega 3, ômega 6 e o DHA. Isso é muito importante. Uma ração de filhote ter uma quantidade grande de ômega 3, ômega 6, DHA. Porque ajuda muito o desenvolvimento dele, filhotinho. O desenvolvimento cerebral, os olhos. O ômega 3 faz bem para a pelagem. Então, é muito importante a ração de filhote ter. E na Triketis também tem uma quantidade boa. Então, as duas são muito semelhantes na parte das gorduras. A gente viu que a Triketis tem um pouquinho a mais de gordura. A especial cat tem fibras, mas também tem fibras com prebióticos. Que é o que a gente procura numa boa ação. Que ajuda também na saúde intestinal. E a saúde intestinal ajuda a promover a saúde geral do gatinho. Então, positivo. A Triketis também é a mesma coisa. Também é um positivo. Tem prebióticos. A matéria mineral. A gente viu que a especial cat tem uma quantidade muito boa. 7,5%. Ganhou até da Triketis. Também tem uma quantidade boa. 8,5%. Mas nesse caso, a matéria mineral da especial cat é a melhor. A quantidade. As vitaminas tem boa quantidade. As duas. O sódio. A quantidade de sódio da especial cat tem 2.000mg por quilo. Então, você vê que tem uma reação que não tem muito sódio. Vou dar um positivo aqui para isso. Não que o sódio seja ruim, tá gente? Eu expliquei muita coisa. Dependendo da quantidade de sódio. Tem gatinhos que precisam de uma ração com mais sódio para estimular a beber água. Porque a grande dificuldade deles é beber água. Então, a ração mais salgada faz com que ele sinta mais sede. E não tem muita sede. Mas essa aqui de filhote tem 2.000mg por quilo. Aí, cabe você observar. A quantidade é boa. Se o seu gatinho vai beber água. Se ele vai precisar comer uma ração com um pouquinho mais de sódio. A triquete tem a quantidade menor ainda. Olha, 1.800mg por quilo. Então, as duas são duas boas rações com relação à quantidade de sódio. Os conservantes químicos. A especial cat tem conservante químico. Tem também aqui transgênicos. Ah, esse glúten aqui de milho é a base de transgênico também. A triquete também. Olha, o glúten de milho também tem transgênicos. Então, a gente, quando aparece esse símbolo aqui, é que tem transgênico. A especial cat tem os conservantes químicos. E a triquete também tem. As duas têm conservantes químicos. Você vê como tem uma variedade muito grande de rações superprêmicas. É muito importante. Para você ver que umas tem, outras não tem. Sempre observar isso nas rações. Só que aqui, a especial cat tem esse corante aqui. Corante caramelo 4. Além de ter corante, é esse corante. Esse é um corante muito forte, gente. Eu não indico. Ou dar uma ração para filhote, nem para adulto, nem idoso. Mas a gente está falando de um filhotinho, né? A gente vai começar a comer uma ração com um corante forte que nem esse. Então, você vê que estava vindo bem, né? Até que estava vindo bem tudo aqui, a composição. Mas chega aqui um corante desse. Esse aí não tem como. Ó, a triquete já não tem. Não tem corantes. Então, a gente dá um positivo. Então, analisando aqui o que a gente está vendo no quadro, a triquete esteve mais positiva do que a especial cat prime. Então, a melhor ração para você dar para o seu gatinho, comparando, é a triquete. Superprêmio para gatos filhotes. Espero que o vídeo tenha te ajudado. E que você tenha entendido que os detalhes fazem toda a diferença na hora de escolher uma boa ração. E lembre-se sempre. É muito importante ensinar o gatinho a comer não só a ração seca, a ração úmida também. Eu tenho aqui um vídeo no canal em que eu ensino, comparo algumas rações, alguns sachês, para você conseguir ficar mais fácil de você escolher um sachê para o seu gatinho. E obrigada pela atenção. Eu fiz um guia. Um guia completo sobre rações para gatos. São mais de 170 páginas, todas com figuras ilustradas, gatos, rações, com fontes de rações, para você ler e comparar de uma maneira bem simples. Com 48 rações que eu analiso junto com vocês. Então, o e-book está bem bacana. Vamos lá, então, olhar por dentro do e-book para você ver como é que está. Primeiro passo para você descobrir qual a melhor ração é você saber quais são os segredos da alimentação dos gatinhos. Então, eu vou te explicar como é que é a alimentação do felino, qual é a dieta certa. E a ração vai ter que ser baseada nessa dieta. Depois, começamos a falar sobre a água, um dos nutrientes mais importantes para a vida do gatinho. E eu vou explicar tudo sobre as proteínas, te mostro no rótulo da ração. E vamos falar dos minerais na ração. Você vai saber para que serve cada um dos minerais, a importância. Depois a gente passa para a gordura da ração. Quais rações que você deve evitar, quanto que tem que ter em cada ração. Depois passamos para as fibras, quanto que uma ração deve ter. E se tiver muito, o que pode acontecer. E passamos para os carboidratos. Por que uma ração tem tanto carboidrato? Se o gatinho é um carnívoro. Todas essas dúvidas você vai tirar no e-book. E as vitaminas, também tão importantes para a vida do gatinho. Onde você vai achar a quantidade de vitamina no rótulo da ração. Passamos aqui para o segundo passo. Você vai precisar conhecer a ração em detalhe. Para você saber se essa ração corresponde a uma boa alimentação para o gatinho. Então, a gente vai conversar sobre a embalagem. As informações na embalagem. Se o que está escrito na embalagem está cumprindo realmente o que o fabricante está prometendo. E chegamos no terceiro passo do e-book. Você vai agora, você já vai aprender a ler o rótulo da ração. Como saber se essa ração realmente cumpre o que o fabricante promete. Vamos falar sobre a quantidade dos ingredientes. Os níveis de garantia da ração. Os ingredientes das rações. O primeiro ingrediente. Depois que você aprendeu os três, comparar junto com você as rações. E na última parte, uma parte especial aqui que eu fiz para você. Sobre rações do trato urinário. As rações para prevenir que o gatinho tenha problema no trato urinário. Viu? Gostou? Fiz no capricho para você.